O Casamaster trouxe o decorador Alain Moscovitch, é um apartamento single decorado por ele. Tudo bom, Alain? Tudo, é com muito prazer que estamos aqui juntos nesse apartamento. Um apartamento single para um empresário, em que a proposta foi realmente ele se sentir bem nos espaços bem definidos. A gente vê que é um apartamento de um executivo, pelos tons, pelo mobiliário. Mas qual foi a proposta? O que foi que ele lhe pediu? Ele, basicamente, me pediu conforto e simplicidade. E, como é uma pessoa refinada, a gente fez uma simplicidade, mas com bom gosto. Ele realmente usa o apartamento, todas as áreas. E a gente fez alguns detalhamentos de recurso para dar ideia de ampliação. Então, houve o uso de espelhos e painéis de madeira, para dar uma esquentada no ambiente, formalizar um pouco, mas, ao mesmo tempo, deixando ele sempre muito à vontade para usar o espaço dele. É um apartamento bem compacto, não é, Alain? Mas está muito prático, muito funcional. Você soube aproveitar bem os espaços, o mobiliário também é bem proporcional. Exatamente. A gente não teve muita gordura, a gente teve mais objetividade no projeto. E, por isso, a gente conseguiu, realmente, um resultado que o deixou bastante satisfeito. Tudo muito harmonioso, não é, Alain? Os móveis transmitem muita leveza, esses tons mais neutros. Exatamente. A gente tenta não errar. Então, a gente trabalha com uma linha que seja organicamente correta, digamos assim. Digamos, as poltronas, elas se harmonizam com as cadeiras da mesa de jantar, já entrando com uma estampa, mas sempre é o conforto em primeiro lugar. Muito espelho no apartamento, como você já falou, ele dá amplitude ao ambiente. Agora, eu observo que tem muitos painéis aqui também, você utilizou muitos painéis. Isso é uma grande tendência, não é, Alain? É, isso é uma tendência exatamente para esquentar o espaço. É para você se sentir realmente, agradavelmente nele. Então, a gente remonta a parte de madeira e usamos a laca, usamos o espelho. Enfim, a gente tentou harmonizar de uma forma de bom gosto o espaço para esse tipo de empresário que gosta de receber, são pequenos grupos. Enfim, ele aproveita todo o espaço dele. Agora, o interessante é que tem muito design no apartamento, mas você também utilizou muitos objetos de decoração mais clássicos. Na verdade, eu tentei organizar com objetos que já pertenciam ao clínico. Então, ele tem uma história e ele tem objetos afetivos e a gente tenta colocá-los da melhor maneira possível. Ele, na verdade, já tinha modas de bom design e objetos também. Objetos de decoração, que são lembranças de parentes, que são presentes de amigos, não podem ser deixados de lado, tem que ser incorporada a decoração, até para criar uma personalidade ao ambiente, não é? Na verdade, eu não diria que não podem, eu diria que não devem ser descartados. Porque você está falando sobre uma história de uma pessoa, sobre a história de uma família. Então, nós, como profissionais, mais uma vez eu digo que nós somos veículos. Então, o respeito ao profissional, ao cliente, é o mais importante. Então, você não pode, na verdade, descartar nada em função de um modismo. Você tem que, sim, apresentar todas essas necessidades de uma forma que todas as pessoas venham a admirá-las. Vocês bons profissionais têm que ter essa sensibilidade, não é? Afinal, é o cliente que vai querer se sentir bem no ambiente dele. Exatamente. O espaço é dele. A gente é apenas um veículo e um veículo rápido. E super profissional, né? Alain, e quanto ao quarto? O que foi que você pensou? Bem, partindo ainda da premissa de objetividade nesse apartamento, eu tentei trazer de uma forma... E, além disso, a gente estava com um espaço compacto. Então, nós trabalhamos com camas confortáveis, com um local, para ele poder, eventualmente, trazer algum trabalho para casa e poder confortavelmente fazê-lo. Nós temos uma televisão que ele, ao mesmo tempo, com um computador. Enfim, nós trouxemos todas as necessidades dele também para esse espaço. Um quarto muito confortável e muito prático também, né? Ele vai poder exercer algumas atividades dele do dia a dia, no próprio conforto do quarto, bastante prateleiras também. Exatamente. A gente trouxe exatamente toda... Esse apartamento é todo voltado para o conforto desse cliente. Como todas as obras que a gente faz, são todas voltadas para o conforto do usuário. Ou da família, ou... Enfim, de todos. Então, é mais um trabalho apresentado e, graças a Deus, de uma forma que foi bem aceita. É até mais importante do que um visual estético, bacana, no ambiente. Ele tem que ser funcional, tem que ser prático e confortável. Sem dúvida alguma. Essa é a premissa ideal do resultado de um trabalho. Um bom trabalho. Com certeza. Só um profissional como o Alan Moscovich é capaz de sentir toda essa necessidade do cliente e transpor aqui para o ambiente que ele quer realizar o seu, onde viver bem, não é? Alan, muito obrigada pela sua participação. Parabéns. O apartamento é lindo. Obrigado. Obrigado. Eu, que, na verdade, sempre agradeço a vocês. Um programa maravilhoso, informativo, formativo. Enfim, agradeço e show de bola. Vamos adiante. Tá bom? Obrigada.